A longa fila é de alunos da Universidade Federal que esperam para serem vacinados contra o H1N1. Eles estão na faixa etária dos 20 aos 29 anos. A vacinação dentro do campus faz parte do projeto de extensão assistência de enfermagem no controle das doenças imunopreveníveis. Para se vacinar, os alunos têm que apresentar um documento que comprove a idade. Eles gostaram da medida. Aqui a gente vai estar prevenindo a doença. Se a gente tem a oportunidade de vacinar, por que não? Venha se vacinar, não dói nada, né? Foram disponibilizadas 11 mil doses para a UFIP e o posto é itinerante. Nesta quinta-feira amanhã nós vamos estar aqui no CCHL manhã e tarde. E na sexta-feira vamos estar no CT. São 76 postos de vacinação na capital, mas por conta das longas filas a Fundação Municipal de Saúde está ampliando. Serão instalados mais 26 postos nos hospitais, instituições privadas e também nos shoppings da capital. Tchau! Tchau! Tchau!